Você sabia que um dos killers iniciais do Dead by Daylight foi deletado porque ele era tão forte que ele quebrava o jogo? O problema é que nunca foi encontrado nenhum traço dele nos arquivos do jogo, nenhum efeito sonoro, nem resquícios da sua existência no código do game. Mas eu me lembro de ter visto uma parte de um vídeo onde os devs falam brevemente sobre esse misterioso killer. Então eu fui prontamente pesquisar no YouTube sobre killers que foram deletados e eu achei esse vídeo aqui de curiosidades do Pepsi. O vídeo descrevia a habilidade do killer que foi deletado, ele destruía o ambiente para achar os sobreviventes e isso me lembra bastante o Battlefield 3 onde você podia destruir o ambiente quase inteiro. Mas eu também lembro o problema que é criar um jogo assim, tanto que esse foi o último Battlefield com o ambiente quase todo destrutível, até onde eu sei. Mas ao ver o resto desse vídeo eu percebi que não era nesse que era mostrado o clipe dos devs que eles falam do rapaz que foi deletado. Então novamente eu pesquisei no YouTube, mas dessa vez por features que foram deletadas do jogo e eu achei esse vídeo aqui do Mint School e... Tadã! É nesse vídeo que eu tinha visto o clipe onde os desenvolvedores falam sobre o misterioso killer e agora nós temos mais informações ainda. O nome dele é... Smasher. E ele foi um dos nove killers iniciais que estavam presentes na versão protótipo do Dead by Daylight. E como esse killer é meio estilo Juggernaut e o incrível Hulk, o nome Smasher combina muito. O famoso clipe dos devs que eu tanto citei é esse aqui. Mas tem um problema. As informações encontradas no vídeo do Caveira de Menta são muito escassas também. Ele fala muito por cima do Slasher, pois é um vídeo de lista de coisas que já não estão mais no jogo. E a parte dos devs discutindo o killer claramente está muito cortada. Então eu tive a decisão difícil de procurar a live oficial que os devs falam dele. Para ver se eu consigo ter o vídeo mais completo possível sobre esse Hulk maligno. Mas o abençoado do youtuber não colocou nem na descrição nem no vídeo qual era a live que ele retirou esse fragmento. Pois é, agora o nosso objetivo é encontrar essa bendita live. A investigação continuou, mas agora no canal do YouTube do DBD. Eu coloquei para mostrar dos vídeos mais antigos para os mais novos e eu pus as mãos à obra. Eu só precisava achar o capítulo que tinha o Ash e o Dave nessa exata posição e com essas mesmas roupas. O problema é, eles fizeram mais de 120 live streams. E mesmo com tempo limitado, eu abri live por live até eu achar a bendita live que eles estavam com a mesma roupa e a mesma combinação de devs. Olha, eu vi tantas lives de DBD que eu tenho várias curiosidades interessantes para te dizer. Primeiro, o Dave e principalmente o Matho Cotê, eles trabalham muito, bicho. Quase todas as lives eles estavam lá. Numa delas, o Matias Cotias jogou DBD de Killer, o que me deixou muito feliz por dois motivos. Primeiro, é bom saber que ele joga o próprio jogo. E segundo, eu me senti muito bom de Killer ao ver ele jogar. E eu não sou muito bom de Killer, não. Ah, e a live número 69 deles tem o seguinte título, live número 69, hehehe. E eu aprovo esse tipo de humor da quinta série. O problema, meu jovem padawan, é que por mais que eu estivesse achando graça dessas aleatoriedades, o meu tempo estava acabando e nada de achar a bendita live original que eles falavam do esmagador. E quando eu estava prestes a desistir, eu desenvolvi um método altamente eficiente de passar live por live até que eu finalmente achei, cara, na live número 72. O Dave e o Ash com aquela exata roupa e esse é o fatídico clipe completo. E aí, são os conceitos de Killer que depois foram abandonados que você desejou ter ficado? Quando nós prototipamos a versão original, original, original do jogo, há nove diferentes Killers em nosso modo. Alguns deles foram amalgamados três em um. O que nunca conseguiu, ou não conseguiu, foi chamado de Smasher. O que poderia destruir o nível inteiro. É tão bom! Bem, foi bom, mas depois que nós jogamos muito tempo, você ficava stealth e ficava escondendo e o Smasher ia retirar o nível. Claro! E o que você fazia? Não se encaixava muito bem, mas foi bastante interessante. Nós também tínhamos uma mecânica de climbing nessa demo de Unity. Você ia cair em cima de coisas, e foi quando era divertido, quando o Smasher ia tirar a plataforma que você estava no lugar. O que você ia chistar toda a linha, até que havia apenas uma pílula de esquerda, e aí ia te machucar. Isso foi bom! É também um tema técnico, oh meu Deus, é um tema técnico. Sim, é um problema de mente. Seria algo completamente diferente para construir como um mundo. E sensação gostosa de achar essa pérola, boys and girls, valeu a pena. Pois eles não só falam que eles transformaram 3 killers em 1, eles também explicaram como o Smasher ia quebrando o level inteiro, até que tivesse uma hora que não ia ter mais nada para o sobrevivente se esconder, e eu suponho que também não ia sobrar nada de loop para ele loopar. Mas aí eu fiquei com a dúvida, será que os paletes eram removidos também, ou eles ficavam lá para você ter o palete menos seguro do planeta? Outra coisa interessante foi saber que tinha uma mecânica de escalar que ela também foi removida do protótipo do DBD, e a interação do Smasher com ela era hilária. Ele simplesmente quebrava a escada e ia derrubando as paredes e colunas até que o sobrevivente desabasse do lugar onde ele estava e ele pudesse matar ele. Eles também falaram que a ideia do Smasher parecia boa até eles tentarem executar. Ele é basicamente um pesadelo de programação por ser a antítese do próprio game design, já que ele destrói o mapa inteiro. Ah, eu já estava feliz que eu achei a fonte do clipe com mais informações, mas eu estava com sede de conhecimento, então eu finalmente resolvi pesquisar o nome do killer no Google, e eu achei esse site aqui. E ele explicava que ele foi removido por ser impossível de balancear, ou seja, informação que a gente já sabia. Mas lá embaixo estava dizendo exatamente a live que eles falaram do Smasher, a Live 72. E quando eu estava começando a me sentir burro por não ter pesquisado logo no Google o nome dele, eu percebi que a jornada foi muito mais divertida do jeito que nós fizemos. Eu descobri um mundo de coisas novas, como o fato de que os devs falaram que não é porque a gente não escutou mais falar do Benedict Baker que ele não está mais no reino da entidade. E eu vi eles dizendo também que a entidade pode já ser atualmente um dos killers jogáveis. E descobrimos que existiam mecânicas de escalar dentro do DBD que também foram removidas. O Smasher é aquela ótima ideia que você percebe na prática que não funciona. Da mesma forma que implorar para o Matiocotê colocar o seu killer no DBD, provavelmente não vai funcionar, como é o caso do que aconteceu no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água, coma seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água, coma seus vegetais,